Vô botakanh Cada hit na favela vai é um terremoto Elas treme a xerequinha e eu sacu sacu saco Cada hit na favela vale, é um terremoto Elas tem minha xerequinha e eu saco, saco, saco A Marconi tá o rala, só tem as profissional E trampa sentando muito e degustando muito pau A Marconi tá o rala, só tem as profissional E trampa sentando muito e degustando muito pau E trampa sentando muito e degustando muito pau Esse aqui que é fuinha, moleque sem compromisso Ele tá que tá sumiço, ele tá que tá sumiço Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Elas tem minha xerequinha e eu saco, saco, saco Elas tem minha xerequinha e eu saco, saco, saco Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Elas tem minha xerequinha e eu saco, saco, saco A Marconi tá o rala, só tem as profissional E trampa sentando muito e degustando muito pau A Marconi tá o rala, só tem as profissional E trampa sentando muito e degustando muito pau E trampa sentando muito e degustando muito pau Esse aqui que é fuinha, moleque sem compromisso Ele tá que tá sumiço, ele tá que tá sumiço Marcha nos fluxos Sobe, xaria E aí E aí E aí